Oi gente, tudo bom? Vamos lá fazer um vlogzinho básico, rapidinho? Ih, voou! Depois eu mostro pra vocês o que voou. Na verdade eu vou mostrar. Aqui ontem à noite tinha um bicho que eu cheguei a mostrar até numa foto nos meus stories e ele saiu daqui ontem à noite mesmo, porque ontem ele estava aqui ainda. Ficou só o formato. Olha, natureza é fogo, né? Olha! Então, eu ganhei uma muda de girassol e eu vou tentar plantar essa muda de girassol e ver se vai ficar certo, se vai dar certo, porque eu não sou muito boa com as plantas. Enfim, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, desenvolver. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá ajudando, filha? Tá? Tá ajudando, papai? Tá ajudando, papai? Ah, essa é da mamãe? Tá bom. Achei que esse ia ser da Rebeca, esse. E da mamãe é fociapar? Ó, a mamãe tá fazendo aqui, ó, um espaço pra poder colocar a plantinha, né? É, o papai tá lá varrendo. Gente, ó. Vai ajudar a mamãe, filha? A gente vai pôr aqui, ó, né? Isso, aí agora a gente põe... Agora a gente isso. Não! Ah, mãe, eu tô melhor. Calma aí, gente, já volto. Já tá aqui, ó, arrumei. Agora vou molhar e vou deixar. Vamos acompanhar como vai ficar esse girassol, que ele vai crescer. A gente tá arrumando ali, ó, tirando todas as coisas da árvore, colocando na cesta de lixo. A Rebeca tá nascendo dentinho, então tá meio difícil. Olha só como tá a plantinha que a gente colocou ontem aqui. Eu não sou muito boa com essas coisas. Eu espero que ela vim. E aqui tá, parece uma folha, né? E aqui é o brotinho. Vamos esperar pra ver. A gente deu uma limpada nisso aqui. Tudo, mas como tem uma árvore bem aqui em cima, Tá vendo? Acaba caindo as folhas. E toda hora a gente tem que ficar limpando. Bom, vamos ver se vai vingar meu girassol. Eu espero que sim, que bate sol aqui de manhã o tempo inteiro. Eu nunca fui muito boa com planta. A gente precisa ter uma mão, né? Uma mão boa pra isso. Se você tiver alguma ideia, alguma dica, deixa aqui pra mim nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. A gente se vê por aí, então. Beijo. Tchau. Cena mais maravilhosa essa. Não, Nana. Não, Nana. E a Luna respeita tanto. Não, Nana. Nana tá fazendo xixi, filha. Tá cheirando. Vamos? Vai. Devagarzinho, tá, Luna? Obrigada, viu? Tá gostando? That is cool. Luna, mais devagar. Mais devagar, Luna. Mais devagar. Good job. Good job, Luna. Good job, come on. Little, little. Hi. Te amo. Good job. Good job. Obrigado.